Não vou ficar aqui, me leve com você Pra onde você for, pra onde você for Não vou dizer adeus, mesmo se Deus quiser Eu juro que não vou, é claro que eu não vou Não vou ficar aqui, me leve com você Pra onde você for, pra onde você for Não vou dizer adeus, mesmo se Deus quiser Eu juro que não vou, é claro que eu não vou Só teus olhos podem ver As palavras não conseguem Deixa eu te mostrar que sou eu Quem vai olhar a noite adormecer Até você voltar Não quero ser mais eu Não quero ser ninguém Só quero ter você Eu quero ser você Não quero ser mais só Eu quero ser só seu E não dizer adeus Jamais dizer adeus Só teus olhos podem ver As palavras não conseguem Deixa eu te mostrar que sou eu Quem vai olhar a noite adormecer Até você voltar Deixa eu te mostrar Que sou eu Que sou eu Até você voltar Até você voltar E aí Obrigado.